Brasil destaca ações que retiraram o país do mapa da fome durante a abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque essa mudança foi resultado de uma política econômica que criou 21 milhões de empregos valorizou o salário básico aumentando em 71 por cento seu poder de compra nos últimos 12 anos veja também mais de setenta e oito por cento de toda a energia elétrica brasileira vem de fontes renováveis e mais certidão de débitos de infrações trabalhistas agora poderá ser emitida pela internet e ainda nesta edição do NBR notícias novas regras vão dar mais agilidade no processo de fiscalização de passageiros de voos internacionais lançada a nova campanha de doação de órgãos a iniciativa trata da importância de avisar a família sobre a decisão de doar estudo com bactéria pode reduzir a transmissão do vírus da dengue pelo mosquito Aedes aegypti o NBR notícias começa agora Olá boa noite começou nesta quarta-feira em Nova Iorque a 69ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas da ONU no discurso de abertura a presidenta Dilma Rousseff destacou os avanços econômicos e sociais conquistados pelo Brasil como por exemplo a saída do país do mapa da fome mundial na abertura da Assembleia Geral da ONU a presidenta Dilma Rousseff falou sobre resultados registrados no Brasil em áreas como saúde educação distribuição de renda geração de empregos investimento em infraestrutura e o combate à miséria e à fome Há poucos dias a FAO informou que o Brasil saiu do mapa da fome essa mudança foi resultado de uma política econômica que criou 21 milhões de empregos valorizou o salário básico aumentando em 71 por cento seu poder de compra nos últimos 12 anos com isso reduzimos a desigualdade 36 milhões de brasileiros anos deixaram a miséria desde 2003 a presidenta citou resultados na área econômica como a estabilidade do real a redução da dívida pública o aumento das reservas internacionais o controle da inflação e as medidas tomadas para proteger o país da crise econômica mundial resistimos as suas piores consequências o desemprego a redução de salários a perda de direitos sociais e a paralisia do investimento continuamos a distribuir renda estimulando o crescimento e o emprego Dilma Rousseff defendeu ainda que países em desenvolvimento tenham mais peso nas decisões de organismos como o FMI e o Banco Mundial ela disse que é urgente retomar o crescimento da economia global que deve servir para aumentar o investimento e o comércio entre os países e para diminuir as desigualdades entre as nações a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre conflitos internacionais ela voltou a defender a criação de um estado palestino condenou as intervenções militares e disse que a questão palestina a desestruturação no Iraque o massacre do povo sírio os conflitos no sael os embates na Ucrânia e a insegurança na Líbia mostram que o uso da força não é capaz de resolver as causas dos problemas a presidenta disse que o conselho de segurança da ONU não tem conseguido resolver esses conflitos e voltou a defender uma reforma do órgão das Nações Unidas a organização criada no fim da segunda guerra mundial para promover a paz um conselho mais representativo e mais legítimo poderá ser também mais eficaz hoje mais de 78% de toda a matriz elétrica brasileira vem de fontes renováveis ou seja de fontes limpas em outros países segundo o ministério de minas e energia essa média é de 20% aqui no Brasil a energia hidráulica é a principal fonte limpa da matriz elétrica com 70,6% em 2023 de acordo com o plano decenal de expansão de energia ela continuará a ser a mais importante respondendo por 69,4% de toda a matriz elétrica essa redução será compensada pelo crescimento de outras energias renováveis como a eólica e a solar a prioridade da expansão do nosso sistema é em cima das fontes hidrelétricas da biomassa do bagaço de cana e da eólica e a novidade que nós temos a partir desse ano é a questão da energia solar para a produção de energia elétrica as células fotovoltaicas nós vamos fazer um leilão desse ano a solar ainda tem um custo um pouco acima das opções que o Brasil tem mas esses custos estão se reduzindo ao longo do tempo e nós vamos iniciar os aumentos da fonte solar foi lançada hoje uma campanha de incentivo à doação de órgãos a ideia além de mobilizar para a doação é também ressaltar a importância de comunicar à família da decisão quem vê o seu José andando assim tranquilo nem imagina que alguns anos atrás a realidade dele era outra na fila para transplantes à espera de um rim ele trocava as caminhadas por sessões de hemodiálise três por semana com duração de quatro horas cada uma mesmo eu não passando mal nas hemodiálise mas é difícil né você vê pessoas desmaiando lá passando mal né gente saindo carregado nos braços né o rim novo ele recebeu em 2011 hoje ainda toma alguns cuidados a garrafinha de água está sempre por perto mas seu José garante a qualidade de vida melhorou e muito apesar de não conhecer a família da pessoa que doou o órgão para ele o sentimento é de gratidão eu gostaria de conhecer para me agradecer né quer dizer isso faz parte da minha vida né números do primeiro semestre desse ano apontam que existem 37 mil e 700 pessoas na lista de espera por um órgão em 2008 eram quase 65 mil essa queda de 41% está associada ao número de doadores efetivos no país enquanto em 2008 eram 1.350 em 2013 ultrapassou os 2.500 só esse ano no primeiro semestre foram realizados mais de 11 mil transplantes desse total 6.600 foram de córnea 3.700 de órgãos sólidos como coração fígado e rim e 965 de medula óssea esse médico, chefe da central de transplantes do hospital universitário de Brasília explica que a decisão da família é fundamental isso porque a palavra final sobre doar ou não é sempre dos familiares na verdade no momento da entrevista para a doação a pessoa já faleceu quem vai decidir são os familiares então os familiares tem que estar conscientes e informados do desejo dessa pessoa segundo o Ministério da Saúde 56% das famílias que possuem algum ente querido em situação de morte cerebral uma situação irreversível onde os órgãos só continuam funcionando com a ajuda de aparelhos autorizam a retirada desses órgãos para transplante mas o governo acredita que esse número pode ser bem maior por isso lançou hoje uma campanha de conscientização no vídeo produzido pelo Ministério da Saúde o enfoque é na importância do doador deixar cientes os familiares sobre a decisão de doar os órgãos caso aconteça alguma fatalidade e eu sei que se for preciso na hora certa eles vão falar por mim e vão saber o que fazer o foco da campanha em primeiro lugar é mobilizar a sociedade brasileira a doação de órgãos e da mesma intensidade fazer com que as famílias possam também saber dessa decisão de cada brasileiro para que possa ser confirmado no momento em que essa oportunidade doar os órgãos acontecer o Ministério da Saúde também anunciou a extensão de uma parceria com o Facebook a ideia é divulgar a decisão de ser um doador de órgãos na rede social basta acessar as páginas do Ministério da Saúde ou da campanha no Facebook a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou um novo regulamento para a venda de inibidores de apetite as empresas interessadas em comercializar medicamentos contendo as substâncias Mazindol, Femproporex e Anfepramona devem requerer um novo registro à agência segundo a Anvisa a análise vai considerar a comprovação de eficácia e segurança dos produtos ainda de acordo com a norma as farmácias só vão poder manipular esses medicamentos quando houver algum produto registrado na Anvisa essas medidas entram em vigor somente após publicação no Diário Oficial da União que segundo a Anvisa deve acontecer nos próximos dias a certidão de débitos de infrações trabalhistas agora poderá ser emitida pela internet o documento que serve para informar as pendências trabalhistas das empresas é fundamental para quem participa de licitações públicas, por exemplo a certidão eletrônica de débitos de infrações trabalhistas vai poder ser acessada gratuitamente por qualquer pessoa diretamente no site do Ministério do Trabalho e Emprego para fazer a consulta é necessário apenas digitar o CNPJ da empresa o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ela tem como objetivo facilitar o fornecimento da certidão de débito que hoje é oferecida através de requerimento protocolado junto às nossas superintendências demandando aí 15, 20 dias ela será agora eletrônica ela não terá prazo de validade e isso diminuirá não só a mobilização das pessoas das empresas em busca dessa certidão não como vai permitir a qualquer tempo, a qualquer momento o fornecimento e a emissão dessa certidão a nova certidão eletrônica também vai permitir o acompanhamento de processos trabalhistas e verificar a autenticidade de documentos emitidos hoje 50% da força de trabalho das nossas superintendências elas vinha sendo usadas para a emissão dessas certidões o que resta dizer é que restará mais 50% de tempo para os nossos servidores poderem exercer outras funções praticarem outros atos administrativos além da consulta à certidão eletrônica de débitos o site também vai permitir o pagamento de eventuais multas trabalhistas foi autorizado hoje o envio de tropas da Força Nacional de Segurança Pública para São Luís, no Maranhão elas vão permanecer na capital e na região metropolitana da cidade por 30 dias o prazo poderá ser prorrogado caso necessário a meta é preservar a ordem pública a medida amplia a atuação de tropas federais no estado desde outubro de 2013 o Maranhão já conta com o suporte de forças federais atuando no complexo penitenciário de Pedrinhas o Brasil começou com um estudo de campo com o mosquito Aedes aegypti para reduzir a transmissão da dengue a iniciativa já realizada com sucesso em outros países usa uma bactéria natural que vive dentro das células de alguns insetos como o do pernilongo a ilha do governador no Rio de Janeiro é o primeiro local a participar da experiência a fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz garante que a experiência não causa risco à saúde humana e nem ao meio ambiente os mosquitos Aedes aegypti que estão sendo soltos nesta semana no bairro de Tubiacan, ganaria do governador no Rio de Janeiro receberam em laboratório uma bactéria a Volbachia esta bactéria pode bloquear a transmissão do vírus da dengue esta mesma experiência ocorreu em cidades do nordeste da Austrália lá os mosquitos foram soltos com a bactéria e as pesquisas revelam que não ocorreu a transmissão da doença para as pessoas mas os resultados ainda são iniciais e novos testes ainda precisam ser feitos de acordo com este pesquisador da Fiocruz que participou do estudo australiano e é responsável pelo projeto no Brasil uma coisa é certa a bactéria Volbachia não representa risco ao ser humano a gente já convive com a Volbachia em várias ocasiões a gente, o mosquito pernilon que vem picar a gente à noite, todos do mundo já tem a Volbachia então a gente já é picado por mosquitos que contém essa bactéria no Brasil a experiência da Fiocruz começou há dois anos o primeiro passo foi falar sobre o projeto para a comunidade de Tubiacanga depois foi estudado o número de Aedes aegypti no local a etapa seguinte foi capturar o máximo possível de mosquitos num período de até quatro meses vão ser soltos por semana no bairro de Tubiacanga, no Rio de Janeiro 10 mil mosquitos com a bactéria Volbachia quando esses insetos se reproduzirem vão nascer novas gerações de Aedes aegypti com a bactéria a partir daí as pessoas que forem picadas vão fazer exames de sangue para comprovar ou não se contraíram a dengue o que a gente pode ver é, por exemplo, comparar o que aconteceu historicamente no número de casos de dengue em Tubiacanga por exemplo, há 10 anos atrás a gente tem esses dados da Secretaria de Saúde e o que vai acontecer depois com o estabelecimento dos mosquitos com a bactéria na área a gente espera então que possivelmente nos próximos anos a gente tenha uma grande redução no número de casos de transmissão local de mosquitos em Tubiacanga além da Austrália e do Brasil o projeto também está sendo desenvolvido na Indonésia e no Vietnã para este ano em 2015 os países juntos estão investindo 2 milhões de reais na pesquisa assinado o primeiro contrato do programa Terra Forte a iniciativa busca modernizar empreendimentos coletivos agroindustriais em assentamentos da reforma agrária o Terra Forte tem um orçamento de 60 milhões de reais por ano o programa deve durar 5 anos e pode ser prorrogado pelo mesmo período o assentamento Timboré em Andradina, no interior de São Paulo foi o primeiro a assinar o contrato cerca de 13 milhões de reais vão atender 4 mil famílias de 20 assentamentos do município que tem como ponto forte a pecuária de leite o Brasil é o convidado de honra e também o país homenageado no Salão do Livro de Paris em 2015 o evento será realizado entre 20 e 23 de março um comitê criado pelos ministérios da cultura e das relações exteriores vai coordenar a participação brasileira considerado um dos principais eventos culturais da Europa o Salão do Livro de Paris vai reunir 1.200 editores de todo o mundo só do Brasil serão 30 autores quase 7 mil professores que trabalham nas escolas das redes pública, filantrópica e comunitária se inscreveram para concorrer ao prêmio professores do Brasil a iniciativa seleciona experiências inovadoras que contribuem para a qualidade da educação básica no total foram inscritos 6.808 projetos de 824 municípios de todo o Brasil uma comissão nacional de avaliação vai selecionar 40 projetos o professor escolhido receberá um prêmio de 6 mil reais e os primeiros colocados nas quatro categorias de temas livres e nas quatro de temas específicos vão receber um adicional de 5 mil reais a entrega do prêmio será em 11 de dezembro em São Paulo a partir do ano que vem antes mesmo do passageiro desembarcar de uma viagem internacional a Receita Federal já vai saber qual a profissão e quanto tempo o viajante ficou fora do país o novo procedimento vai servir para dar mais agilidade na hora de selecionar quem deve ou não parar na alfândega Apenas no primeiro semestre deste ano os aeroportos brasileiros registraram mais de 80 mil pousos e decolagens de voos internacionais movimentando cerca de 10 milhões e meio de passageiros e para aperfeiçoar a fiscalização aduaneira a Receita Federal prepara um novo procedimento para impedir a entrada de produtos ilícitos ou sem pagamento dos impostos devidos A partir do próximo ano as empresas aéreas deverão passar informações sobre todos os passageiros de voos internacionais antes do desembarque com isso a Receita Federal vai selecionar previamente quem vai passar pelo processo de fiscalização As informações não são nada diferente do que as companhias aéreas já oferecem hoje para vários outros países isso decorre de padrões internacionais e basicamente dizem respeito às informações dos passageiros a lista dos passageiros o assento, enfim as questões relativas à bagagem e informações relativas à emissão da passagem do bilhete aéreo A nova medida, segundo a Receita Federal irá trazer maior rapidez o processo para quem viaja legalmente A viagem internacional hoje ela pode ser utilizada, por exemplo para lavagem de dinheiro transporte de valores trazer medicamentos falsos drogas então hoje nós nos deparamos no controle da Receita Federal nos aeroportos em um conjunto de situações que precisam da atuação do Estado e é para isso que a gente precisa dessas ferramentas para ser possível uma atuação efetiva pontual e também com agilidade com celeridade para quem não está inserido no contexto de suspeição E apenas no primeiro semestre deste ano o total de créditos tributários e apreensões realizadas pela Receita Federal chegou a quase 2 bilhões de reais Atualmente é permitida a entrada no país de até 500 dólares em viagens aéreas e de 300 dólares em viagens terrestres A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros cresceu mais de 6% em agosto em relação ao mesmo período ao mesmo mês do ano passado Esse resultado representa a 11ª alta consecutiva Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil O aumento do fluxo de passageiros registrado no mês passado foi o maior para o mês nos últimos 10 anos Com o resultado de agosto a demanda doméstica já acumula alta de 5,7% no ano A taxa de aproveitamento das aeronaves em voos domésticos operados por empresas brasileiras também foi recorde para o mês de agosto alcançando quase 80% de ocupação Já o número de passageiros pagos transportados em voos dentro do Brasil no mês passado atingiu a marca de 8 milhões tendo sido também o maior número para o mês nos últimos 10 anos Em voos internacionais o número de passageiros transportados em agosto de 2014 atingiu 517 mil um aumento de quase 14% em relação a agosto do ano passado O Brasil e mais 11 países sequenciaram o genoma do café o que poderá ajudar a melhorar o aroma e o sabor de uma das bebidas mais populares do mundo O genoma pode levar os cientistas a desenvolver sementes mais fortes com mais qualidade e mais resistentes à seca e a doenças O sequenciamento genético começa com uma amostra pequena das folhas de café que são trituradas com a ajuda deste aparelho A partir daí os cientistas processam o material em laboratório A partir do mapeamento completo do genoma os pesquisadores sabem com precisão a ordem dos genes Isso permite conhecer o futuro do café prevendo qual será a performance da planta no campo A partir de uma análise do DNA a gente vai conseguir prever qual vai ser o comportamento dessa planta no campo se ela vai ser tolerante a pragas a seca ou se vai ter alta produtividade Uma das principais vantagens do mapeamento do genoma é a diminuição do tempo necessário para a criação de novos tipos de café a partir das amostras mais produtivas e resistentes O melhoramento genético clássico leva de 20 a 30 anos porque os cientistas precisam avaliar o café durante várias colheitas sucessivas Já com o sequenciamento genético é possível prever por exemplo a resistência a doenças a partir de uma única folhinha sem a necessidade de analisar a planta em campo Assim os pesquisadores conseguem criar uma variedade em bem menos tempo depois de 5 a 10 anos de pesquisa Com o crescente aquecimento da terra os cientistas trabalham para criar variedades que sobrevivam em vários tipos de clima garantindo a produtividade do grão As mudanças climáticas já são uma realidade a urgência é enorme para que a gente acelere os programas de melhoramento então essa é a ideia a partir de agora Esta edição do NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil Para você uma boa noite e até amanhã continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal Então vamos lá Legenda Adriana Zanotto